É isso aí, pessoal! Essa semana estreia a nova temporada de Game of Thrones, a sexta temporada de Game of Thrones, a maior série da HBO nos últimos anos e considerada já uma das maiores séries de todos os tempos da televisão, pela própria HBO, obviamente, né? Mas, com um custo de 10 milhões por episódio, não dá pra negar que Game of Thrones é hoje uma das maiores superproduções que a TV americana já fez e vem fazendo e que o sucesso dela é inegável. Por isso a gente tá aqui com o Tales Garcia, que vai falar com a gente sobre Game of Thrones, porque ele recentemente leu todos os livros, viu toda a série, e é bom ter alguém que chegou agora, que terminou de ler tudo agora e vai poder dar a sua opinião sobre a série. Tales, pra quem não conhece, ele já esteve com a gente no painel de séries do ano passado e filmes também, e ele é do Príncipe Suspeito, uma produtora de animação também, né? É, animação. Principalmente. Então tá, Tales, vamos começar do começo. Tu que recentemente entrou nesse mundo de Westeros, o que que tu acha do mundo de Game of Thrones em geral? Como é que é a tua visão da série e do livro também? Cara, é um mundo muito bem construído, a primeira coisa que aparece pra ti quando tu lê é que é uma série muito bem construída, com personagens muito bem desenvolvidos, e é uma coisa que a série, que a HBO tá meio que pegando uma parte, digamos, o pessoal mais importante ali do livro e jogando pra série e alguns... Mas só que assim, né? O George Martin, ele já tem na história principal dele ali, na cabeça dele, o caminho que todos os personagens vão percorrer, então ele sabe a importância de todos eles e pra quem acompanhou todos os livros sabe que alguns personagens que começaram não tendo uma grande visualização, né? Uma grande importância na história, tomaram rumos super importantes dentro da história, né? E esse é o... esse pra mim é o grande problema da série em si, né? Ela tá... É interessante que assim, quando ela começou a primeira temporada, ela era uma série... Ela respeitou muito o material original. Sim. Ela tem ali uns personagens que não estão bem feitos, não estão bem adequados, alguns que morrem, que não deveriam morrer, mas não é nada que interfere. São personagens que tu entende porque que eles morreram, enfim. E a partir da segunda temporada é que começa a dar umas... sabe? Tu começa a ver que ela começa a perder o rumo, com o... eles começam a retratar o Stannis de uma forma muito... Vilanizada. Vilanizada, sabe? Tipo, e aí tu começa a ver que... opa, peraí que tem alguma coisa errada aí. E aí a partir da terceira eles começam a tomar um rumo que daí... Personagens estão onde não deviam estar, personagens que deviam estar na história, deviam ser introduzidos, não estão. E... e agora, nessa última temporada, né? Eu logo terminei de ler o livro e fui pra essa última temporada aí, consegui evitar spoilers. Que milagre, hein? Foi difícil. E eu olhei essa última temporada e eles atribuíram muitas coisas que aconteceram a personagens que eles não apresentaram nas temporadas anteriores, a personagens que já estão lá. E isso meio que poda a qualquer chance de tu colocar esses personagens... Que são personagens interessantes. Que são personagens interessantíssimos, né? É. Eu acho que a questão dos livros é que o... Claro, o George Marshall tem mais espaço pra trabalhar os personagens secundários. A série, ela tá aproveitando o hype pra poder tocar logo a ficha, sabe? Tanto é que eles conseguiram passar adiante o George Martin, infelizmente ele não conseguiu lançar o livro a tempo antes dessa série. Então a gente tá indo completamente sem saber o que vai acontecer. A gente tem uns hints, assim, porque algumas coisas que não aconteceram na quinta temporada vão acontecer agora na sexta, que é o caso do Bram. E pelo que deu pra ver, vai ter bastante flashback. Porque tem coisas, flashbacks que estão acontecendo, que a gente já saiu, vazaram algumas cenas e dá pra ver que são cenas que se passavam antes da história que tá acontecendo atualmente. Então talvez eles vão segurar um pouco a barra agora pra mostrar um pouco mais do passado de Westeros. O que vai ser uma coisa boa. Mas o fato de eles terem fugido do... A partir do quarto visto começa a fugir dos temas da série. Tem personagem que devia ter aparecido nessa quinta temporada, que é um personagem muito importante. E que desapareceu completamente, não tem nenhuma citação dele. E ele é um personagem que talvez fosse fazer frente a Daenerys. É spoiler do livro, então a gente não vai falar pra quem não leu os livros. Mas tem um outro personagem que devia ter aparecido nessa série. Então, faltando ele ali, a gente já não sabe o que eles estão pensando da vida. Mas vamos focar agora na quinta temporada mesmo. Já que a gente tá chegando na sexta, quais foram pra ti os pontos que mais incomodaram na quinta temporada? Em relação a... principalmente a essa fuga do material original. Olha, eu acho que... que é até um consenso, né? Que é o Tyrion assumindo um papel ali dentro da... dentro da corte ali, vamos dizer assim, ali da Daenerys. Que não tem o menor cabimento. É, e é uma coisa que assim, ó, que dentro dos livros, desde que ele começou essa jornada pra chegar lá, é uma coisa que as pessoas meio que torciam pra ir ali pra lá, pra os dois se encontrarem. Só que, obviamente, nos livros do George Martin, as coisas não ocorrem como a gente quer. Exatamente. E... e é uma das coisas boas dos livros dele, inclusive, porque a gente é surpreendido. E ali a gente tem esse encontro, que é um encontro completamente broxante, ao invés de ser uma coisa boa. Nossa, meu Deus do céu. E o pior de tudo aí é que assim, tipo, eles deixaram de introduzir um personagem que eu acho que vai ter uma importância muito grande nos próximos livros dele, que é o Bem Mulato. Uhum, é verdade. Verdade. E... e eles mataram... tem spoiler, né? Pode falar, pode falar. Tem o... eles mataram o Barristan pra colocar, exato, pra colocar o Tyrion no lugar dele ali, que é a mão da rainha, né? É, e o papel do Barristan Selmy, que é um personagem... era um dos melhores personagens da série, até então, do livro. E aí eles pegam e matam ele de uma forma vergonhosa. Eu achei, assim, foi uma luta... Uma coreografia triste de... As coreografias da quinta temporada de Game of Thrones, olha... Mas a gente vai chegar lá... Mas o... o Barristan, ele tem um papel muito legal porque ele é o King Breaker. Ele é o cara que derruba o... o marido da Daenerys quando ele tenta tomar a Meereen. Exato. Ele é o cara que treina uma guarda de... 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 de cavaleiros pra ser os guardas da rainha. Ele tem todo um papel de... A lá... a lá... o Westeros, né? A lá... o Westeros. É, não, uma coisa refinada. Os caras lutadores mesmo, assim. Ele... ele destrói uma gangue de... de lutadores de... de... de gladiadores ali, tipo, sozinho. Ele invade lá o negócio, mata todo mundo, rouba... enfim. Destrói os caras lá e consegue tomar o reino de volta. E ele ainda coordena um ataque de Meereen contra os caras que estão cercando eles, que na série não tá acontecendo. É, o... de verdade isso é o final do livro. É o final do livro. O final do livro. Que daí na sexta... na sexta temporada ele vai... na sexto livro, na verdade, ele vai fazer esse ataque. Começa com esse ataque, inclusive. É isso. Então... Tanto que a parte interessante do final, que te deixa meio ansioso pro próximo livro, é o fato dele, assim, tipo... Eu... eu fiz tudo que eu fiz aqui pra me tornar a mão do rei, pra segurar as coisas até a Daenerys voltar, porque ela... Espera que ela volte, né? É o que se espera. É, é o que ele, né? E... mas, tipo, agora vai ter a luta. E agora eu vou mostrar quem eu sou, porque de... de guerra eu entendo. Ah, nossa, cara! É isso que ele fala no final. Tipo, ó, finalmente eu vou entrar num... eu vou... eu vou ser o líder de alguma coisa que eu manjo. Nossa, que caralho, né? Pois é. Tipo, é muito foda isso. Exatamente, cara, e tu fica... meu Deus, cadê esse livro? Cadê esse... cadê esse... cadê esse... E a gente tá aí sofrendo, mas... E aí, do outro lado, em Westeros, a gente tem ali, principalmente, muita ação no Norte e em Dorne. O que que tu achou de Dorne, basicamente? Dorne foi... foi uma experiência super desagradável ali. Caralho! Foi um dos... dos picos, assim, de desagrado, sabe? Ah, nossa, acho que... Pegaram... tiraram personagens, pegaram a personalidade de um personagem e colocaram em outro. Não, é extremamente racista, né? Porque eles fazem eles serem um bando de... 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 de infomaníaco, né? Exato! Um bando de taradão lá no lugar quente, né? Então, tipo, é basicamente o Brasil ali pra eles. O livro, ele... o livro, ele se refere ao pessoal de Dorne como sendo, assim, um pessoal bem... bem solto nessa parte sexualzinha. Sim. Mas só que, pra gente que é espectador, isso não... não é nada... meu Deus, eles estão... tá rolando homenagem ali, tipo, foda-se... isso acontece hoje em dia, tá vendo? Pra... 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 pra os costumes da época que eles tentam implantar dentro do livro... Isso sim, meu Deus, sabe? É, é um chocante. Mas é... é bizarro, assim, tipo, tá o... acho que é na terceira temporada lá que tá o... Ah, o Oberyn. O Oberyn, então, é uma mulher de perna aberta, ele para com a mulher dele do lado e tipo, olha, não sei quem, entendeu? Apontando e, tipo... é mesmo muito bizarro, assim. Bom, e o Jamie em Dorne, que é uma coisa que é completamente... É... Por que Jamie está em Dorne, né, cara? Jamie... Jamie, seu grande amigo Brom, né? Exatamente, é o que eu tinha te falado já. É. O Brom é o... é o... é o... é o braço direito do cara que ele acha que matou o filho dele. É. Né? Mas... vamos tocar a vida aí, vamos levar... vamos levar adiante. E é patético as cenas de... as cenas que eles aparecem, as cenas que eles... as cenas de luta deles em Dorne são muito mal feitas. É, tem uma cena em especial que me desagrazou bastante, que eles estão lutando contra o... um pessoal de Dorne lá. De volta que eles estão chegando lá. Sim, sim. E o cara vai dar uma espadada, ele... ele ergue a mão e vira o rosto, assim. E daí a espada crava na mão dele, de ouro. Ele vai lá e... ai, mata o cara e tu... e tu fica, porra... o que que está acontecendo aí? O que que aconteceu com essa série, né? Porque, bah, foi... é... o que me incomodou mais, e a gente fez isso no 5 Coisas Que Não Entendemos em Game of Thrones, na 5ª temporada, foi justamente a Mircella simplesmente aceitar o fato do pai dela ser o tio dela. É. Do nada. Ela ficou muito tempo em Dorne, essa... essa é a... é a justificativa que a série tentou passar. Ela ficou muito tempo em Dorne lá e ninguém de ninguém. Você acostumou... Meu irmão pega irmã, pai com filho, é uma loucura... e é isso aí, não tem problema. É, e aí ela morre, que é uma coisa que ela não acontece nos livros também, não faz sentido nenhum. Os Dorneses matam ela ainda, fazem a coisa mais idiota possível. A mulher do Oberyn mata. Porque tem uma tentativa de matar ela. Sim. Mas eles protegem ela. E a mulher do Oberyn tá com uma motivação completamente diferente, ela é a mulher que apazigua as coisas. Exatamente, exatamente, ela é a que controla as víboras, né, nos livros, e aí não, ali ela tá... Enfim, Dorne é a pior parte de toda... de todo o Westeros nessa temporada. O Norte teve a morte do Stannis, teve aquela batalha que ficou também pro 6º livro. É a morte do Stannis que nos livros nós sabemos se morreu ou não. Nos livros a gente nem teve a batalha ainda, né? É verdade. Tem só assim, tipo, ele... acaba com o Theon fugindo. Isso, Theon pode. Aí diz, tem uma carta do Ramsay Bolton que vai pro Jon Snow que diz que ele ganhou a batalha. Que ele ganhou a guerra e que ele tá com... Com o Mance Rider. Isso, tá com o Mance. Tá com... Outro personagem que foi, que logo no início da série, foi pra outro caminho. É. Ele foi pro mesmo caminho, mas foi pra outro, né? Sim, não, é... Tem quem lê ou quem lê ou tem. É, é complicado explicar porque o Mance não morre no livro, eles só fingem que ele morre pra que ele possa ajudar o Jon a tentar recuperar quem ele acha que é a Arya em Winterfell. Exato. E que não é a Sansa e que não é nem a Arya também porque é uma outra guria que é amiga, que era uma ama delas, né? Isso, é. Uma criança que ficava junto lá. Exatamente, uma criança que tava com eles e que ela que é levada pra Winterfell e casa com o Rancy. E aí eles pegam e roubam essa guria e o Theon foge com ela. E aí ele vai lá e diz pro Jon Snow que ele quer a esposa dele de volta, senão ele vai destruir a muralha. E aí acaba assim, com ele dizendo tudo isso, alegando tudo isso na carta. O Jon Snow é esfaqueado também. A gente não sabe se ele morreu ou não nos livros. Como a gente não sabe também na série. Nos livros, meio que tende ao fato de que ele morreu, né? Não, deixa aberto. Porque diz assim que só as coisas ficaram frias e não diz mais. Não deixa claro se ele morreu ou não. Eu tenho a impressão, particularmente, mas isso a gente vai falar melhor na parte da sexta temporada, que ele deve ter migrado pro Ghost. É a minha suposição. Sim. Sabe? É a teoria, acho que é a teoria maior, né? É. Mas enfim, Norte também ficou bem fora. E a única coisa que eu acredito que ficou bem mais próximo é a história da Cersei e de King's Landing. Com ele, enfim, faltou o Kevin, na verdade. Tem um pouco mais de força ali. É. Mas... Ficou um pouquinho apagado. É, e ele tem um papel importante no quinto livro. Principalmente no epílogo do quinto livro. Mas a Cersei em si ficou muito bem colocada ali. A Walk of Shame ficou bem feita, enfim. Ah, como chegou até ali, eu acho que ficou um pouco... Ficou tudo em cima do Loras, né? É, exatamente. E isso não tem isso aí. Focou demais nisso, não. Mas eu acho que mostrou o Robert Strong, pelo menos, que era um dos personagens que eu acho que vai fazer bastante diferença nessa próxima temporada. Tem várias teorias em relação ao Robert Strong, mas a gente vai começar a falar disso agora. O que que tu espera da sexta temporada, Thales? Olha, a sexta temporada vai apresentar ali a parte de Pike. Vamos ver se eles vão fazer isso certo. Mas eu acho que vai ser o ponto ali onde vai dividir bem os fãs dos livros e quem gosta de ver Mulher Pelada e Coreografia Malpeita nas lutas. Bacana. Super tendencioso. Ou seja, você se encaixa num desses dois grupos. Eu acho que vai conseguir dividir bem, assim, essa parte, porque não tem mais referência dos livros. E o que prende o pessoal que curte os livros a olhar a série é tentar pegar aquelas referências dos livros em cima. Exatamente. No momento em que parar isso, que vai acontecer bastante nessa próxima temporada, eu acho que vai decair um pouco os views da parada. É, eu tô curioso porque justamente a gente não sabe o que que vem agora e talvez pra gente não saber seja até interessante, porque talvez a gente acabe gostando de algumas coisas que depois a gente vai ver no livro e não vão acontecer. Eu acho meio difícil, mas pode acontecer. Vai ter o Bran, que a gente já falou, que ele tem uma parte muito importante agora na história como substituindo, começando a substituir o Third Eye Crown. Que na verdade a gente não sabe se o cara é bom ou mal, se o cara quer só usar o poder do Bran, não se sabe o que o cara quer da vida. O futuro da Daenerys, porque a história dela, dentro da história dos livros, ainda tava um pouco fiel, apesar de ter aqueles coadjuvantes dela, não tava muito certo. E a relação dela com o Drogon? A relação dela com o Drogon. É um pouquinho diferente. É, é um pouco... Eu acho que perdeu um pouco da essência. É, é que eu acho que eles não abordaram tanto, né, aquela dualidade dela de ter os dragões, mas ela ama mais o Drogon do que eles, por exemplo, é meio complicado. A cena no livro, quando rola o embate entre os dois na arena, que ele aparece e salva ela na série, mas no livro ele chega com o cheiro de sangue da matança toda, ela manda ele parar, rola quase um diálogo entre eles, eles ficam se encarando, ela bate nele, ele cospe o fogo na cara dela, queima o cabelo dela. Pega o cabelo, perde tudo, fica pelada. Exato, ela dá uns tapas nele, ele pega e recua, ela sobe, eles vão, sabe, em toda uma... tem quase um diálogo. Ela domando, né? Ela domando ele mesmo. Ela domando ele, né, tentando domar ele, né, mostrando a força dela. O que ficou bem fraco nessa temporada. Ah, e outra, né, será que ela vai pra Westeros nessa temporada? Será? Eu não faço ideia. Eu duvido, eu duvido. Eu acho que ela nunca vai pra Westeros, na verdade, sério, acho que vocês podem esperar sentada, a Daenerys não vai pra Westeros. Vai estar tudo destruído quando ela... se ela chegar lá, vai estar tudo destruído. Talvez vai ter um cliffhanger no final da temporada, assim, tipo, tiram batendo a mesa, falando, vamos para Westeros, sei lá, montando um dragão. Que ele é meio Targaryen também, né? Outra coisa interessante que eu acho que a gente vai poder ver nessa temporada é ver o que vai acontecer com a Sansa. A gente vai estar no Ninho da Águia, com o Mindinho. E que na série eles botaram uma motivação bizarra, né, pra ele entregar pros Bolton. Não ficou claro, não ficou nem um pouco claro. É, os livros eles deixam bem claro que é a motivação do Mindinho. É, e mostram como ele é um... Um ótimo estrategista. Um mestre do crime, né? Tipo, ele fez tudo aquilo pra ficar com a Sansa, pra poder usar a Sansa como uma arma. E aí, tipo, na série ele simplesmente entrega ela de mão beijada pros Bolton e perde o controle sobre os Bolton. Enfim, Mindinho ser um mestre do crime e entregar pros Bolton é uma coisa que não fez muito sentido. É, isso foi um... é um problema da... um problema da... da própria motivação, né, do Mindinho. É. Nos livros fica bem claro que ele... o que ele quer fazer e... e no final ele... ele entrega... ele entrega tipo, ó, a gente tá aqui no Ninho, tu vai casar com esse cara aqui, que pela lógica ele vai ser o senhor do Ninho da Águia. E depois, depois que a gente tiver o Ninho, a gente vai pro Interfell. Tu fica com dois fãs indo pra ti e eu fico contigo. Beleza. É. E aí, e aí ele faz uma piada ainda, que a gente até falou, nossa, deixou jogado, assim, na... que pouca gente sabe, mas ele fala da Guerra das Três Rainhas. Ele diz assim, a... não vai ter reino suficiente pra quando chegar na Guerra das Três Rainhas. A gente não sabe quem são as Três Rainhas que ele se refere, mas a gente sabe que uma delas é a Cersei e outra delas é a... é a... é a Sansa, né? E a Daenerys? E a Daenerys ou a Margaery. Não sei quem é que é a terceira que ele tava pensando. Eu acho que ele não tem conhecimento da Daenerys, ele tem. Não, ele ignora, ele ignora Daenerys. Mas é que tem uma coisa legal também, que tem um embate, né, nos livros, que fica bem claro na série. Que é do Mindinho com o Varys. O Varys querendo buscar a ordem pro reino e o Mindinho querendo trazer o caos pra transformar o reino em outra coisa. Então, o que se especula muito é que essa destruição que tá acontecendo no Westeros vai trazer a... Vai ser o que aconteceu aqui na nossa história, que é a Revolução Burguesa. E que vai fazer com que acabe a monarquia e comece, então, um período de democracia caso a Daenerys chegue lá. Essa é uma das ideias que se trata, entende? Vai ser. O que vai acontecer? Eu nunca tinha parado a pensar nesse tipo de coisa. É, tem um monte de coisa, assim, que ficava... Teorias, né? Porque tem os bancos, os bancos já são mais poderosos que os reinos, né? Os comerciantes estão começando a ganhar o poder e a ideia da Daenerys é justamente acabar com a monarquia. Fazer a roda parar de girar como ela tá girando, entendeu? Que ela mesmo fala. Mas, enfim, isso a gente vai ver mais tarde. E tem os gelados lá. Os monstros do gelo lá. É. Que são outro ponto... Eu, particularmente, não me incomodei muito, mas o Thales... Eu me incomodei mais pelo design do personagem em si e como eles tentam colocar ele assim, olha só como eu sou foda, sabe? Tipo, ressuscitando gente no meio da batalha lá dos... Sabe? Assim, sabe-se que tem um necromante no norte, né? O George R. R. Martin já falou do... Já falou, né, das crianças lá, do spoiler, né? Que as crianças sendo transformadas lá. Mas eu acho que tá sendo abordado de uma maneira bem... Bem, sabe, adolescente, assim. Eu quero ver porradas, sabe? Eu quero ver, sabe? Monstro. Botaram um Darth Maul de gelo com uma roupa de samurai e... Sei lá. É um necromante guerreiro, sei lá. É, é. E eu acho que nas histórias que eles contam desse personagem, ele é muito mais assustador do que um visual propriamente dito. Porque o Martin, ele cria aquelas histórias que a Nanny conta pra eles, a vovó, aquela babá deles conta pra eles. E é assustador, porque a forma como ela conta das aranhas de gelo, das coisas que tinham no Grande Inverno, são realmente assim pra deixar a pessoa de cu na mão, assim. E ali, assim, acaba quebrando um pouco dessa magia, na minha opinião, assim. Ver ele daquela forma, sabe? Revelar ele daquela forma, estragou um pouco, assim, a visão que eu tinha do personagem. Tanto que no final do quinto livro é justamente isso, né? É tu usar isso como um contraponto, assim, tipo, a... Todo esse pessoal aí do norte, esses necromantes, essas mitologias do inverno, o que o inverno causa, e no final eles falam, ó, oficialmente o inverno começou. É. E o livro acaba. E o livro acaba. É bem foda. Bom, pessoal, esse foi o nosso especial, recapitulando a quinta temporada e falando da sexta temporada de Game of Thrones, o que a gente tá esperando. O que vocês estão esperando dessa temporada? Vocês acham que vai ser boa? Vocês acham que eles vão cagar tudo de uma vez? Vocês acham que... O que vai acontecer? Isso é o que a gente quer discutir com vocês. O que vocês acham que vai acontecer a partir de domingo nessa temporada? Então, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu curtido, seu comentário aqui falando isso, e também mandar sua sugestão sobre o que mais você quer ver aqui no canal, de vídeos, porque a gente tem gameplays, tem séries, tem filmes, um monte de coisa. Valeu, Thales, pela participação e até a próxima. Valeu. Até mais!